Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite, novamente aqui com solinho né, a partida é solito, porque sei lá, a galera gosta de solo né, então vou trazer um pouco mais solo, mas depois já prometo que vou trazer uma dupla e um esquadrão, tem que fazer um tempinho, vou cair em retail mano, lá em retail que lá é um lugar bom de se cair né, eu creio que vai cair bastante gente lá também, tem um cara já do meu lado que tá indo pra lá eu acho, e só vamos. Agora uma nova lhama de item né, parece, eu não cheguei a pegar ainda, mas pelo que eu percebi em alguns vídeos tem uma nova lhama que dropa item né, me corrija se eu estiver errado, por favor, vamos cair lá, lá no final, vou ativar o paraquedas aqui, é na real não sei se chego lá. Hum, tem dois caras, tem um aqui do meu lado, o outro vai cair ali na casa já, é, o cara vai cair na primeira casa e esse aqui vai aonde? Vai aonde? Tá, ele vai pra lá e vai aqui nessa casa então, essa casa aqui é boa. Geralmente tem uns dois baús nessa casa aqui, então tamo sussa né, beleza, pegou uma shot aqui no azul que já é, já tá no esquema né. Tá mano, é sério isso, não tem nenhum baú mano, geralmente tem um baú tipo na, opa, mas tem dois escudão pelo menos isso né, geralmente tem tipo um baú na casa do cachorro, outro ali em cima do telhado, mas enfim né. Vamos já usar dois escudão, porque tem dois caras pelo que eu vi, pode até ter mais né, aqui na cidade, então vamos já nos preparar para a treta. O problema é que eu tô sem rifle, mas, dá nada, ó, geralmente tem boa aqui nessa casinha, mas tudo bem. Opa, pegar pump, agora sim hein, agora sim hein, pegar aqui um pouquinho de, aqui tem um baúzão, o cara caiu lá na esquerda então, não sei se ele vai chegar aqui tão rápido. Hum, ah, um rifle aqui, deixa eu ajeitar, agora sim hein, agora sim hein, estou preparado, estou preparado. Opa, escudinho hein, escudinho, ok, ok. Na real eu vou ter que trocar aqui né, porque eu geralmente dou tiro de pump primeiro, depois eu... Ai, lag, 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 nada é boa. Hum, slurp ou magic hit? Slurp, não sei mano, é que magic hit cara, sei lá tá ligado, geralmente perco o escudo primeiro. Já sabia que tinha escutado alguma coisa, mano, achei que tava drogado já. Vem. Meu amigo, tomou só duas na cabeça, só pra ficar esperto, tá louco? Cara, tomou duas, duas na nuca. Beleza, eu vi esse cara que tava do meu lado e tinha um outro que caiu lá no começo da cidade. O cara já veio aqui né, eu acho. O cara passou por aqui, o cara foi em tudo por aqui também. É. Ok, ok, ok. Vamos ir por aqui, mano, eu juro que eu vi um cara que caiu lá no começo né. Na real eu não juro, eu tenho certeza que eu vi um cara que caiu lá na primeira casa. Então ele pode estar por aqui. Ah, ele não veio aqui ainda. Vamos na casa da frente lá, ele já foi. O cara deve estar por aqui, deixa eu fechar a porta. Antes que o cara apareça aqui com nós. Hum, escudinho hein. Aí sim, M4 verde. Agora eu tô feliz. Ele deve estar por aqui hein. Ele já veio também. Ah, o cara construiu escada ali na casa onde eu... Onde eu caí. Então o cara foi lá pro outro lado, acho. Eu acho que o cara tá atrás de nós, mano. O cara deu a volta. Tá, vamos vazar daqui mesmo. Não tem mais nada pra lutear aqui nessa cidade. O cara tá atrás de mim, mano. Eu não gosto disso. Às vezes eu gosto que o cara dá um tiro em mim, sabe. Só pra... Eu saber onde é que ele tá. Mas... Num tiro não é que nós for de sniper, né. Tipo um tiro na cara de sniper. Aí eu morro instantaneamente. Mas vocês me entenderam. Vendo pra safe... Tô com cuidado que aqui geralmente tem cara. Tipo aqui na sárvica, ali no dust depot. Que... Parece muito... Opa! Já vi um cara, hein. Ah, o cara tá vindo. Achei que ele tinha vazado, hein. Tô louco. Tomou? Bateu muito o cara que atirou, mano. Ah, vem da onde tira agora. Ah, errei. Ah, dane-se. O cara deve estar longe. Não! Ah, o cara tá aqui já. Nossa, mano. O cara não morre. Dei alto tiro de shotgun dele. Beleza, beleza. Pegar a escudinha. E esse escudão guarda slurp, né. GG, mano. Tamo bem de escudo agora. Você é louco, mano? O cara tava na minha frente ali. Eu achei que ele tava lá no fundo. Vamos indo pra safe já. E vamos, né. Pegar um pouco de madeira. Tipo assim, mano. Eu gosto quando eu tô com mais de 400 de madeira. Tipo, eu tô bem aqui. Eu acho que tem um tiro. É, tem um tiro aqui, hein. Tem tiro ali na frente. Logo ali. Mano, tem um escudão aqui. Tem que pegar esse escudão, né. Não, eu vou deixar passar esse escudão. Os caras tão tretando logo aqui. O cara matou. E morreu. Nossa, ué. O cara tava no escudo ainda. Eu não entendi. Beleza, acho que... Até os dois tavam tretando. Doze roxa. Agora eu tô galudo. Opa, Scarlight. Aí. Ok. Tô bem. Hum, escudinho. Já tenho dez. Fica assim mesmo. O cara tirou onde, mano? Vou pegar o Sniper aqui. Só pra... Você tá pegando aqui com o ataque? Eu não estou vendo ele. Ah, dane-se. Vou pegar minha Pump. Mas eu não gosto desse Sniper de Teco. Porque, não sei. Eu erro muito tiro com ela. Às vezes gostava, né. Mas... Não gosto mais. Eu tô com uma Pump e uma Tática roxa. Só que... Eu não preciso mais da Pump. Tecnicamente. Eu vou ficar até achando uma arma melhor. Tática roxa já tá no... Já é boa demais, né. Sozinho. Então tamo de boa. Opa, tem cara construindo lá. Vamos lá. Eles tão tretando. O cara matou, hein. Pelo jeito, ele matou lá. Vamos tentar pegar ele. O cara deve estar por aqui. Ué. Ué. Tem ninguém aqui? O cara se matou, mano? What the fuck? Tô muito bugado. Estou muito bugado. A safe deu bem, tipo, ali na cidade, mano. Se fechar torres tortas... Vou ficar triste, cara. Porque eu não gosto quando fecha lá. É muito... Muito cara lá em cima dos prédios. Campos, sei lá. Não gosto muito. Tá. Acho que tão tretando ali perto do lago. Ali numa basinha. Do cara. Deixa eu ver, hein. Acho que ali, né? Não sei. Não tô vendo os meus... Ah, é ali sim. Vamos chegar por trás. Não mata logo, não mata logo. Fico tretando mais um pouco. Consigo chegar e pegar a sobra. He, he, he. O cara matou. Tome. Opa. Mais tiro, hein. Tá. O cara construiu ali atrás, eu acho. Ali atrás da pedra. O quê? Meu Deus, mano. Como é que o tiro não pegou? Ficou a bolinha no cara, mano. Tomei dano... Tomei dano besta. Deixa eu usar aqui um escudão. E vou usar o slurpee que tem ali atrás. Aí é GG. Vou pegar sniper também, viu? Uma sniper roxinha. Aí meu kit vai estar completo. Pá, essa sniper roxinha. Essa aqui que eu gosto, hein. Essa aqui que eu gosto. Usar slurpee, carregar escudão. Aí, agora os 10 escudinhos, mano. Seria uma boa, né? Mas deixa aqui, ó. Tem treta na cidade. Como sempre. Vou subir aqui. Só pra ver o que tá rolando na cidade. Nossa! Passou perto esse tiro, hein. Passou perto. Acho que veio lá do lago. Ah, mas eu nem vou entrar na cidade. Porque agora tá fora da safe. Então, né? Não adianta. Perder meu tempo indo ali. Só vamos meter o pé. Vamos meter o pezão. Eu odeio ficar nessa parte do mapa. Porque... Nossa, tem um drop aqui, mano. Tem um drop bem aqui nesse morrinho. Porque, sei lá, vai ficar no meio de 10 milhões de morros. Tem um drop bem... Tem um cara aqui, hein? Tem um cara aqui, mano. Tem um cara aqui, mano. Toma! Nossa, mano. Tomei um. Eu só olhei o cara agachadinho ali. O cara loucaço, mano. O cara não tinha mini escudinho? Eu vi mini escudinho caindo. Ah, aqui. Deixa eu usar um... Um mini escudo. E um escudão. E aí eu carrego o mini escudo agora. Aí sim, né? Tô com o Chuck Young aqui, mas... Por enquanto eu não vou precisar o zelo. Subi de volta. Ah... Ali caiu o drop. Ok. Ok. Não sei o que aconteceu, mas... Bugou. Pera, drop aqui mesmo? Acho que não tem ninguém. Ai. Quase caí. E sim. Hum, escudão. Um escudão só? Escudão... É... Vou levar dois escudinhos. Dois escudinhos é melhor que um escudão, acho. É mais rápido de usar, né? Não, na real... Ah, sei lá. Deixa assim mesmo. Ó, esse morro aqui, mano, tá na safe. É um bom lugar pra ficar, fazer base, mas... Eu não gosto de fazer um base, sei lá, mano. Eu não curto fazer base. Só no finalzinho mesmo. Tem um drop ali embaixo. Não vê ninguém da cidade? Cadê? Cadê o pessoal? Não estou vendo ninguém. Aqui na sala, porque vai ter que ter alguém, né? Opa. Tem um cara ali atravessando o rio. No! Alguém me tirou da sábica ali. Meu Deus. Quase o cara me deu um HS. Essa bala passou beliscando minha orelha. Meu amigo. Mano. Estou a fim de pegar esse drop ali. Mas sei lá. Não vê ninguém da cidade lá de prison, será? O cara montou a base ali no meio do rio, mano. No meio do lago, o cara ficou com medo. E agora? Ah, eu vou pegar o drop, mano. Não tem ninguém, mano. Eu não vejo ninguém aqui. Vou pegar o drop. Vou pegar o drop. Com certeza vai ter alguém por aqui. Opa, tem um cara ali. Hum. Hum. Por pouco. No! Ó, foi outro cara. Tem outro cara ali em cima. Pegou o drop isaurus. Tem um cara ali em cima, acho, mano. Ah, é aqui? Thanks. Ah! Eu não fechei, mano. Algo bugou. Escudão. Dois. Aí eu carrego, hein? Aí eu vi vantagem. Aí eu vi vantagem. Eu acho que tem um cara aqui em cima, mano. Eles estão tretando agora. Eu vou... Chegar por trás. Só foi. Tem uma base aqui. Será que ele tá nessa base? Não sei. Outro aqui em cima. Eu já não sei. Ah, o cara ali. Ah, podia matar o sniper, né? Agora já era. Toma. Toma. Eu tô ali na frente. Tomar cuidado. O astronautinho ali é feroz. Pegar o material sempre é bom, né? Olha o cara, mano. Vindo de jump. Nossa. 160 alguma coisa deu no cara de dano. Não tive. Tem outro chug-jug ali, mas eu não vou pegar, mano. Porque eu prefiro dois escudão chug-jug do que dois chug-jug, né? Não... É muito tempo pra usar um. O cara fez um jump ali. Vamos usar o jump pra subir naquele morro lá? Aquele morro que tá na safe? Tem três vivos, mano. Fora eu, né? Óbvio. Ih! Tem esse colossus aí que tá matando todo mundo, cara. Desde o começo eu tô vendo o cara tá matando todo mundo. Mas enfim. Agora só tem eu e ele mais um cara. Se eu ganhar, tecnicamente, eu vou ter que ter mais de 10 kills, né? No mínimo 10 kills. Então já tá valendo. Deixa eu tirar essa árvore daqui. Tá me atrapalhando. Isso tá me atrapalhando. O cara tá atirando em mim? Sim. Ah. Tá. O cara tá flodando o bazooka aqui na minha base. O cara é esperto. O cara é esperto. O cara tá dando um tiro de bazooka aí. E de rifle. Hum. Dá cara aí. Ah, mano. Ah, eu vou vazar daqui, mano. Não adianta muito eu ficar aqui. Só se a safe fechar aqui agora, hein. Aí eu fico feliz. Vou ver se consigo pegar um strephe daqui, mano. Hum. Tem essa árvore gigante ali. Tá. O outro cara, eu acho que vai estar escondido, mano. Porque... Ah, não. Será que deu nele a safe? Nossa. Deve ter dado nele. Tem outro cara também. Só vou dar uma olhada aqui, né. Antes que eu tome um tiro nas costas. Acho que não. Acho que não. Acho que ele tá lá, lá nas fábricas. É o único lugar pra estar. Hum, mano. Se eu tivesse um lançar-grenado, já destruir aquela basezinha ali dele. O cara ia cair e morrer de queda. Mano, eu tô com medo desse outro cara, velho. É por isso que eu não curto fazer base. Eu sei que o maluco tá ali na base. Agora o outro... O outro eu não sei, mano. O outro deve estar campeirando. Tem que estar na sárvore, porque não tem outro lugar pra ele estar. Tem que estar ali. Eu vou descer por aqui, mano. Eu vim aqui pra safe. O cara não tá me vendo, acho. Acho que não. Porque tem a árvore ali me ajudando. Se o cara fosse esperto, ele ia tirar aquela árvore, né. Porque ele tá numa base boa, no safe. Enfim, fazer minha base aqui. Fazer minha basecita. Só tirar essa árvore daqui, mano. Sai. Que? Que? Opa. Agora sim. Nossa, mano. Que bugado. Eu dando picaretada na... Na árvore e na base. Tá, fuck. Tá. Tem que ter outro cara. Acho que ele não vai estar no morro também, não. Tá, ok. Nossa, mano. Olha uma bazuquinha aqui agora. Só ia meter ele na base ali. O cara vai ter que vir das fábricas. Cadê outro cara? Cadê outro cara? Ah, então ele tá naquele relevinho ali. Só pode. Só pode, mano. Não tem outro lugar pra outro cara atar. Tá, mano. Eu tô com medo. Outro cara vai mirar de sniper pra mim e vai dar um HS. Ah, sei lá. Só foi, mano. Só foi. Se eu morrer pra outro cara, eu vou ficar bolado. Cadê isso? Olha o cara. Olha o cara. Ah. Qual é que não se frio? Ah, tem um cara... Ai, mano. O cara se frio a árvore. Aí, aí... Quer dizer... Tem um cara ali em cima ou tu embaixo. Ah, os dois tão ali, acho. Os dois tão ali. Hum... Não, acho que é melhor eu descer. Melhor eu... O quê? Calma, buguei. Não, não. Ah, é que isso aqui é diferente da... Da escada. Da escada, tu seleciona o que tu vai ficar. O chão é o que vai tirar. Tá. Vamos destruir a basinha, mano. Vamos destruir a basinha. Caiu? Caiu. Só vem. Ah, o cara matou outro. Só vem. Só vem. Só vem. Tome. Beleza, mano. GG. 10 kills aqui. Partida solita. Partida solita aqui, mano. Ué, sobrou eu e esse colosso aí. O cara matou um monte de gente também. Mas até que foi de boa. Nem precisei usar meu check jug e nem meus escudão, mano. Enfim, mano. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida. Pelo menos uma partida aqui com uma média de kills boa, né? 10 kills. Até que tá de boa. Tá massa. E, mano. Se gostou, deixa aqui o like, tá ligado? E se você é inscrito também, se inscreve aqui. Não custa nada. E só me ajuda, mano. Enfim, mano. Seja no próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu. E eu... Ah, e não deixe de comentar aí o seu modo preferido de me assistir, beleza? Se você prefere que eu faça vídeo de solo, de dupla ou de squad, ok, mano? E é isso, mas aquele abraço e falou.